Esse é o Pique, bebê, há cinco produções É do verão, cara, é do verão Eu gosto muito, é assim, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na mora só quero sexo Te pego com muito prazer, na serenidade você ganha e eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso Você fica toda estranha de ai Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Tá me chamando de professor Sabe que lá com o meu sou perverso Às vezes só quero um beijinho Na mão, né? Só quero Te pego com muito prazer Na seriedade você quer e eu quero Sabe que o pó é perverso Sabe que o pó é perverso Só vou te pedir uma coisa Sobe, 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 sobe Você fica só sonhadinha Deixa eu voltar meu boneco 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 Você deixa, filha, eu bota meu boneco Deixa eu voltar meu boneco É agora, vai fingir Você fica toda sonhadinha de eu Deixa eu voltar meu boneco Se bota meu boneco Não pode não,결ha, não подão Se bota meu boneco Se bota meu boneco Venha, veja, veja Assim com o plano soul Assim É pra meter o passivo, balança o pescoço, balança o pescoço Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Eu vou mandar pra ela, bicho, eu vou mandar, vô Sobe, 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 sobe Se bota meu boneco, se bota meu boneco Se bota meu boneco, se bota meu boneco 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 Uou!